Jennifer, voltando para aquilo que a gente estava falando, você hoje, como eu falei, teve uma evolução clara, você se vê diferente hoje, porque na maturidade, na luta, diz muito, né? Mas assim, lá atrás, qual foi a maior dificuldade que você teve para começar a trilhar esse caminho? Hoje você é uma atleta de renome, uma referência para todas as atletas que estão começando, ou coisas do gênero, mas a dificuldade por ser, pelo MMA feminino, que você começou lá atrás, qual que foi ela? Porque até a Dan White, antes, não queriam saber, teve uma época que não queria saber de luta feminina. Hoje, eu, como fã, eu posso falar que eu prefiro ver luta feminina do que masculino, porque eu vejo mais entrega das meninas lutando, e não é só eu, escuto muita gente falando isso. Mas para chegar a esse patamar, as meninas tiveram que passar por muita coisa, né? E qual que foi a dificuldade lá atrás, para você chegar onde você chegou? Eu acho que é mais o incentivo, assim, né? O incentivo até do próprio país, da cidade, né? Com relação, assim, a gente poder se entregar bastante, totalmente ao esporte, e não precisar depender de outras coisas. Então, eu precisava trabalhar, dar muitas aulas para eu poder me sustentar e poder treinar. Então, eu acho que é essa parte, assim, mais difícil de todo atleta aqui no Brasil, pelo menos, né? Porque a gente vê em outros lugares, eles já começam com esporte na escola, ganham bolsa para poder treinar, né? Nossa, tem tudo pago para só treinar. E aqui não, aqui a gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder treinar. Então, eu acho que é essa parte mais difícil, que, assim, depois que eu cheguei em alto rendimento, que eu consegui, né? Com algumas lutas dentro do UFC, eu consegui, assim, não, agora eu posso só treinar e descansar. E isso fez toda a diferença para eu poder me entregar melhor e ter uma melhor performance nas lutas. Mas, assim, em evento, por exemplo, evento pequeno, coisas, de começo, era difícil achar adversário? Também. Isso aí não tinha, assim, tantas meninas que lutavam, né? Então, é... Mas, assim, eu também peguei só pedreira. Por não ter tantas, eu vejo que, hoje em dia, o pessoal que treina comigo, os atletas, o meu técnico, ele pode escolher, né? Pelo número de cards, se ele fecha a luta ou não fecha. E, na minha época, não tinha essa. Era quem tinha, a gente tinha que aceitar lutar, porque era a opção que tinha. Não tinha muito. A gente vê muito evento hoje que você acaba conhecendo o teu adversário no dia do evento. Aham. Aconteceu muito isso com você? Bem isso. Aham. Eu chegava, assim, ansiosa para saber quem era a pessoa que lutava. Chegava duas semanas a luta, chegava no evento, nem sabia quem era. Teve uma luta que foi no Pink Fight. Eu aceitei a luta na quinta-feira, no peso que eu estava, assim. Cheguei lá, daí na luta no sábado, na sexta-feira. E daí, no dia da pesagem, eu ficava olhando, assim, quem será que é meu adversário? Quem será? Quem será? E daí tinha uma menina morena, alta, parecia um piá, assim. Não, acho que não é aquela. Não, não é. Não é, não é. Foi pesando todo mundo. Quem sobrou? Só eu e a menina. Falei, ai, meu Deus do céu, a pior sobrou para mim. Deu medo. Ganhei a luta, tudo, mas aconteceu isso, né? Só descobri lá na hora da pesagem quem ia ser a adversária. Tchau. 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 Tchau.